Domênico Lancelotti e Moreno Veloso O Peso da Luz Na sua mão vibrar No frio da manhã pé ante pé brincar A forma do som traz uma flor linda E sua visão sobre o lençol Brilhar Quando esse som cai sobre o colchão Arrasta tudo ao redor Mesmo serena brisa do que Levanta Casa do chão A luz do luar Vem do quintal Branca Branca Um mar de algodão Nesse varal Cantar Canção de nina Sobre o papel Lembrar A noite de lá Era também Lenta Sem resistência Ficou no ar Parado Parado Junto de mim Nesse horizonte Nesse horizonte O céu é maior E o céu é maior E o céu é maior E o dia Nunca tem fim I once had a girl Or should I say She once had me She showed me her own Isn't it good, Maurígio, não? O cheiro do pão vem lá de trás Quente, um tempo feliz dentro de nós Sempre O cheiro do pão vem lá de trás O cheiro do pão vem lá de trás